Então, gente, muita gente me perguntando sobre o canal no YouTube e o que aconteceu. Gente, eu tô tão sem energia com tudo isso que tá acontecendo, de eleições, etc, que eu vou deixar pra explicar o que foi feito quando isso passar. Mas, basicamente, o YouTube fez a pior coisa nos meus quase 13 anos de história na plataforma. E, infelizmente, não tem jeito. Vamos ficar sem vídeo no canal e sem live até sexta-feira da semana que vem. É inacreditável, é inaceitável e eu vou expor tudo pra vocês na hora certa.